Fala galera, tranquilo? Beleza? Miguel da W Informática falando aqui E estamos aqui hoje com mais um vídeo para vocês Com muito carinho e amor no coração Produzindo esse conteúdo para vocês Para transmitir aqui informações sobre hardware E também alegria para vocês, beleza galera? Vocês já com certeza já notaram Que em alguns vídeos passados eu já estou fazendo Algumas brincadeiras aqui que moram no início dos vídeos Cantando uma musiquinha aqui, cantando uma musiquinha lá, né? Então se vocês quiserem deixar algumas sugestões De músicas que vocês querem que eu cante, beleza? Eu vou estar fazendo isso aí também É, por que não? Também, cara Bom dia, a gente faz, eu quero fazer também, pô Ai, que coisa é essa? Então galera, o vídeo de hoje é de perguntas e respostas Eu separei algumas perguntas aqui que vocês fizeram Nos comentários dos vídeos anteriores aqui do canal, ok? Então, para hoje vão ser 5 perguntas Negócio bem rapidinho, bem... Foi aqui, voltou lá Assim, ó, papo de rupt Então vamos lá para a primeira pergunta E a primeira pergunta é de quem, rapaz? Bruno Hashtag 25 Ele pergunta o seguinte Tem uma placa de vídeo Zotac 8400GS 1GB Ela é boa para jogos atuais? Não! É, cara, infelizmente, Bruno não é boa, tá? Essa placa aí é bem das antigas, cara Bem antiga, tá? E, cara, para jogos atuais aí não rola muito não, tá? Eu diria que nenhum CSGO aí Tu vai estar rodando decentemente, tá? Se tu botar lá em modo janela Em resolução 300x200 Talvez rode mais ou menos Mas fora isso aí, não Vai jogar um CS 1.6 aí Vai jogar Mas CSGO aí Nenhum jogo muito atual aí Tu vai conseguir ter fluidez e felicidade, tá? Tu vai passar raiva com essa placa aí, cara Certo? Beleza? Próxima pergunta, galera É do Thiago Lima E o Thiago Lima pergunta o quê? Vale mais a pena um Ryzen 3 Ou um i5 de segunda ou terceira geração? Pois bem, tu não falou qual é o Ryzen aí Não sei se é os gráficos integrados A Vega 8 lá Se tu quer o 2200G Ou se é o 1200, tá? Eu li alguns comparativos, tá? Porque eu não peguei esses processadores na minha mão Esse Ryzen 3 aí é processador muito atual Eu só pego peça velha, peça antiga na minha mão Que eu testo aqui Porque eu sou pobre também que nem vocês Vocês acham que eu pego todos os lançamentos aí? Vocês acham que eu tenho 1080i aqui no nosso computador? Não, não tenho Ih, tô longe disso aí Tô longe, tô longe Mas sim Tudo que eu já vi na internet Em outros canais de hardware aí também O que que eu pude ver, tá? Esse Ryzen 3 aí Ele tá bem parelho com o i5-2400, tá? Nas questões de processamento, né? O Ryzen 3 1200, ok? O 1200 Ele ganha em alguns momentos FPS aí de 5, 4 FPS nos games, tá? Varia de game pro outro Às vezes ele perde com FPS Às vezes ele ganha por 4 em outro Então assim, realmente é bem parelho, tá? Aí tem a questão também de valores, tá? Se tu quer já utilizar uma plataforma mais recente Com memória DDR4 Tem toda essa questão aí O que que tu prefere, ok? Mas assim Um i5 de segunda, terceira geração Se tu for comprar uma agora Ryzen 3 aí Tu vai conseguir ter upgrades legais ainda pra frente, né? Ryzen 5, depois 7 Enfim Processadores muito bons Como te possibilitar Colocar outras placas de vídeo Mais fodas ainda depois Então vai conseguir ter essa plataforma Por bastante tempo, tá? A questão do i5 Se tu for pegar um de segunda, terceira geração A terceira geração já é Já é o teto ali Pro soquete que tu vai ter que ter, né? O 1155, tá? Então tu vai poder usar um i7-3770K depois Que é um i7 também Muito bom Processador muito forte Que também aguenta muito bacana As placas de vídeo Placas top aí GTX 1070 nesse nível aí, ok? Tu consegue chegar a esse nível de up aí também Aí tu vai ter uma plataforma com memória DDR3, né? Aí tu também tem que pendurar Eu pra mim, olha Preços de memória atualmente Eu prefiro muito mais DDR3 do que DDR4 E o pessoal fala muito, né? Ah, não Assim, galera Hoje Como é que funciona, né, galera? Vamos dizer assim, ó Hoje Hoje saiu memória DDR4 Pô Isso aqui é lançamento Isso aqui é tecnologia Isso aqui é o agora, rapaz DDR3 Não presta Isso é porcaria Capaz que eu vou gastar dinheiro com uma DDR3 Coisa antiga Coisa bebebe Hoje não sou o DDR4 Amanhã vem DDR5 Memória Placa-mãe com DDR5 Passou um dia DDR5 é bom DDR4 o quê? Tu vai comprar DDR4? Tu é louco, rapaz DDR4 aí, ó Coisa antiga, cara Ninguém mais quer isso aí Deixa, sei lá Compre DDR5 É R$200 a mais Mas não quer dizer É o que tem que comprar agora É o de agora Não adianta Não adianta Não tem o que discutir Entendeu? Então assim Eu não me ligo, né? As memórias são caras Tudo tá caro Então eu prefiro muito mais DDR3 Em questões de preço aí Do processador Ryzen 3 O que eu tô levando em consideração aí Tu não botou qual modelo exatamente Tu quer, né? O R$1.200 Tu consegue Tu encontra aí na casa de R$530, ok? O R$5 Eu peguei o R$24.00 Segunda geração Tu encontra nos casos piores aí Por R$390, tá? O resto ali é mais baixo R$280 E É o que eu te falei, tá? Comparação Tu pode pesquisar testes na internet Aí os benchmarks, tá? Em games ali 5 FPS Menos aí Tá? Então Vai por ti, tá? Eu dei minha informação O que eu acho O que eu, né? Eu botei as coisas na balança E eu vou deixar que tu faça aí o equilíbrio Beleza? Próxima pergunta, galera É do GenilsonPlays Yeah, yeah, yeah MW, ajuda por favor Um Pentium E3500 6 GB de RAM GT 430 2 GB DDR5 128 bits Da PCS Roda GTA V Vai rodar GTA V Se tu trocar uma coisa aí Teu PC vai rodar GTA V Mas tu tem que trocar um único item Vou dar um tempinho pra vocês adivinharem 5 segundinhos É aí, adivinharam? O que que tem que trocar pra rodar um GTA V mínimo ou menos? Em HD Quem disse processador, acertou Parabéns Quem falou processador, acertou Beleza, galera? Porque assim, ó A GT 430 ali É uma placa De entrada Tal Desempenho mediano Mas Consegue rodar o GTA V Tá? Ali ele pôs um modelo GDDR5 Inclusive Tal Enfim Essa placa aí Consegue rodar um GTA V Em HD Qualidade baixa Tranquilamente em 30 FPS Ok? 6 GB de RAM Tá ok também Entra Sinalzinho de certo Solta o Paint Show aí Que inclusive Essa referência que tu pôs aí Esse Paint Show aí Não existe E3500 Talvez tu queria escrever o 5500 Alguma coisa assim Mas igual, tá? Dual Core Não Então no GTA V Não é Não é o esquema Tá? Só dois núcleos E dois threads Aí não funciona No GTA V Vai dar gargalo Não vai dar certo Ok? Então tem que trocar Botar um Core Do Squad aí Que 84 Vai gastar Eu acho que No máximo 100 reais No processador Talvez Um pouquinho de frete 150 reais Por cima Ali No teto E vai conseguir Rodar legal Daí o GTA Beleza? Próxima pergunta Meus queridos Do João Victor E ele diz assim GTX 750i Por 280 reais Na China Na China Rapaz Vale a pena? Por 280 reais GTX 750i Se é um modelo verídico Modelo GD-R5 2 GB Tem lá os seus 640 Cuda Cores Se for o modelo Exato mesmo 750i Não for aqueles modelos China Descarado lá Que é Sem Cuda Cores E diz que é 750i Aí vale muito a pena Questão da espera Eu não vou estar entrando Nesses detalhes aí De quantos meses Vai levar pra vir Se vai ser taxado ou não Se vier por 280 reais Tá valendo sim E muito a pena Placa boa Nível de GT1030 Que é uma placa Muito bacana A GT1030 GD-R5 É até mais forte Que a 1030 Ganha aí Uns 10 FPS É uma placa ótima Eu gosto muito Dessa placa aí Pena que aqui no Brasil Os preços estão Complicados Quem tá vendendo A placa aí Quer demais É O pessoal é Já comentei no vídeo Pra vocês aí Como é que é o esquema Mas Por esse preço aqui Com certeza Vale a pena Beleza João Vitor Próxima pergunta Já acabou? Não acabou ainda não Cadê? Que rapaz Próxima pergunta É do The Voice The Voice The Voice Ele pergunta assim Deixa a música de fundo Um pouco mais baixa Tá ok Vou deixar mais baixa Beleza? Eu tava deixando sempre Menos 25 dB No editor ali Na edição Vou deixar agora Menos 30 dB 5 dB Um pouquinho Deixar 5 dB Mais baixo Pra vocês Ficar me enxando de saco ainda Vão se tratar Os ouvido aí Beleza? É isso aí Então galera Essas foram as perguntas Do vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se não gostou Deixa o like também Só de ódio E hate Deixa o like Tá assistindo Não é inscrito ainda Tá chegando agora No canal da NW Informática Já aproveita Se inscreve aí Junte-se a nossa comunidade E já vai nas nossas playlists Lá Já veja os nossos outros vídeos Aí Dá uma olhadinha aí Que eu tenho certeza Tu vai curtir o conteúdo Rapaz Tenho certeza Tu vai gostar do conteúdo É verdade Gosta de gostar pouco Com hardware Gosta de GPU Não sabe o que é GPU Não sabe o que é isso Ah, se tu tá De brincadeira Se tu gosta Não, não, não Vai nas playlists Do canal ali EGPU Pesquisa ali Tu vai aprender O que é GPU Eu tenho certeza Que tu vai gostar também É É isso aí Então pra hoje Galera Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E valeu E valeu Tchau